Gente, esse negócio de encontro, pra minha sorte, tava pensando aqui, que aquela garota, Angelina Jolie, por exemplo, só namorava merda. Aí um dia, foi escalada pra fazer um filme, encontrou com aquele Brad Pitt, contracenaram, beijaram, acabaram ficando. Ela deu sorte de encontrar com esse Brad Pitt, que é um cara que cada dia que passa ele fica mais artesão. Quanto mais ele fica velho, mais artesão ele fica. Entendeu? Aí ela foi e casou com ele. Eu casei com o Carlos Alberto. Comigo foi assim, eu fui numa festa da faculdade, mas eu fui atrás de Alfredinho, que era um cara da minha turma, que eu era gato, gostoso, tinha dinheiro, enfim, as mulheres todas queriam ele. Aí eu fui atrás dele. Cheguei lá, Alfredinho não foi, não pôde ir, fiquei até encucado, porque estou encucado até hoje. Aí eu contei com o Carlos Alberto, o Carlos Alberto era um cara da minha turma, que era mais ou menos, ninguém queria aquela merda. Mas ele ficou atrás de mim, que nem um serial killer, dentro da festa, eu acabei ficando com ele. Não tinha outra coisa dando sopa, aí eu fui e fiquei. Entendeu? Aí acabei casando com o Carlos Alberto. Então assim, eu acho que é sorte. Na verdade, a Angelina Juli teve sorte, eu tive azar. Mas é igual, é a mesma coisa, entendeu? É que ela teve sorte, ela casou com um cara que é bom, que é rico, que é tudo, que é famoso. Eu casei com o Carlos Alberto. Porque a mulher de Alfredinho hoje em dia é toda tomada no ouro. Toda trabalhada no ouro. Tem ouro de cima e embaixo, ela é toda banhada no ouro. Eu sou banhada na banha mesmo, da cozinha, do fritar o bife, né? Que foi isso que o Carlos Alberto deixou pra mim. Esse negócio do destino é uma coisa muito engraçada, né? Que você encontra a pessoa que é o destino. Que porra é essa de destino que eu tô solteiro? Entendeu? Esse negócio de que, ah, o cupido, cadê? Ou deu alguma merda nesse cupido, ou o que que tá acontecendo aí, entendeu? Ou tá todo mundo na merda igual, entendeu? Só eu aqui? Não é possível. O problema é seu, se vira. Porra, o nego fica reclamando que tá sozinho na vida. Eu não tenho nada com isso, gente. Eu não tenho nada com isso, que a pessoa tá sozinha, lembrando, procurando alma gêmea. Não existe essa palhaçada de alma gêmea. Primeira pessoa que você viu, você gostou, você se enrola nela, entendeu? Fica com quem você quiser. Porra, que merda. O nego querendo que eu resolva as coisas. Não tem como resolver, não tem como resolver essa situação, entendeu? Veio uma pesquisa aqui, saiu um negócio aqui agora, dizendo que tem cada um homem pra onze mulheres. Como é que eu vou fazer? Pra organizar essa merda? Onze homens, um cara pra onze mulheres, entendeu? Porque tem cara, inclusive, que não quer mulher. Tem cara que você botar a Gisele Bic na frente dele, ele não quer pegar. Ele quer o quê? Ele quer outro homem. Eu vou fazer o quê? Eu não tenho nada contra, mas me complica pra organizar essa logística, entendeu? Porque o cara que tá se enviadando, ele tá dando mais trabalho pro outro. O outro tá com vinte e duas, entendeu? E não tá tendo como organizar isso. Você tá entendendo? Eu acho que tem que começar a se organizar, entendeu? E as mulheres têm que parar também de se apegar à coisa, de ficar achando que tudo é delas no egoísmo, entendeu? Vamos repartir aí, entendeu? Vamos estar aderindo aí, de repente, com certeza, eu sou a favor do swing, da suruma, porque é isso que tem que fazer pra tentar organizar essa porra, entendeu? Senão não tem como. Não tem como mesmo, entendeu? Eu tô aqui desesperado. É assim que vai ser. Não tem isso de uma pessoa colou, casou. Não tem. Pegou, daqui a pouco pega outra, vai pegando outra, vai molhando o bico, vai pegando todo mundo, entendeu? Vai dando uma força pra todo mundo. Um homem tem que pegar onze, entendeu? Porque o cara que pegou a mulher, ela tá com onze mulheres pra administrar, mais as onze do veado, entendeu? Porque o veado não quis, porra. Onze mulheres pra pegar um homem. É um homem pra cada onze mulheres, quer dizer, essas mulheres tão na roubada, né? Porque pra cada um, essas onze pegarem um é o quê? A prova do líder, né? Como é que faz? Eu queria dizer pra elas, que essas outras dez mulheres que andam comigo, né, que eu sou carta, fora do baralho, tá? Por motivos óbvios. Não precisa se preocupar comigo. Eu, quando eu vou pra noitada, eu sou o famoso arroz, né? Eu só acompanho. Eu nunca sou o prato principal, nunca. Nem uma sobremesa, nem nada. Nem um aperitivo eu tô podendo ser. Outro dia em casa, eu tava em casa quietinha, veio o mosquito da dengue na minha reta, né? Veio todo felizinho, aquele Aége egípcio, né? Que é o famoso mosquito da dengue. Quando ele chegou perto, ele desmaiou. Caiu morto no chão. Eu fiz até uma foto dele pra atascar no Instagram, que eu adoro no Instagram, né? Eu sempre posto uma coisa assim, uma foto de um dengue, de um mosquito, um canto da sala, um jarro, né? Eu gosto da coisa, vou botar uns fragmentos, né? Aí eu boto umas frases, assim, de Drummond, Caríssimo Spector, né? Que é pra tentar emplacar uma beleza interior, né? Que a exterior mesmo, nem o mosquito da dengue aguentou, né? Ai, meu Deus, muito doido. E se tratando dessa pesquisa aí, quem tá na mesa são as mulheres, entendeu? Porque como é que vai fazer agora pra elas pegaram esse cara? Você tá entendendo a loucura? Os caras mesmo tão se dando bem, mas a vida é assim, entendeu? Por quê? Porque, às vezes, as pessoas perdem de um lado pra ganhar do outro, entendeu? É que é a coisa do equilíbrio. E eu não tô falando isso porque eu sou um homem, não, entendeu? Tô falando isso porque eu sou um cara equilibrado, entendeu? Porque quanto mais espiritualizado você é, mais equilibrado você é. Olha em mim que isso é maneiro. Quando você tá na noitada procurando uma mulherzinha gata pra você poder pegar e você não tá conseguindo, aí sabe o que você faz? Pega a feia, que é a lei do retorno, entendeu? Você faz a feia feliz e depois uma gata te faz feliz também. Porra, tá forte essa boate, só tem mulher feia, só tem canhão. Entendeu? Agora desenvolvi uma tática maneira que é o seguinte, tava pensando aqui, entendeu? Porque o negócio é o seguinte, quando você começa a não pegar ninguém, aí você começa a dar uma força pros canhões. Começa a pegar os canhões. Aí o que acontece? Você pega um canhão, você pega dois canhões, três canhões, quatro canhões, daqui a pouco vem uma mulher maneira pra você, entendeu? Que é assim que acontece, você faz o bem, depois alguém faz o bem pra você. Entendeu? Dá até sorte, com essa parada de Cosmo, essa parada que os viadinhos usam, astrologia, entendeu? Já pesquisei mais ou menos, qual que eu gosto de viado, às vezes, também, entendeu? Aí eles me falam assim, fazer isso que serve maneiro, de repente até pegar esse canhão aqui, porra, já peguei nove canhões hoje, não parecia uma mulher maneira ainda. Porra, foda, cara, tá foda, porra. Tudo bem? Tudo bem, velho. Oi, porra. Ficar aqui pra tudo bem, tô com eles aqui, beleza? Tudo bom? Como é que você tá? Beleza. Porra, você é mó gata, brother. Nossa, que bom gostoso. Oi, porra, não fode. Não, não fode, irmão. Porra, vai dar a semi azarada e vai pra outro homem. Porra, fazer o que agora, vamos sozinhos aqui, acabar pegando esse canho prateado aqui mesmo, beleza, velho? Porra, você é mó gatinha, velho. Esse dentinho pretinho aí, hein? Gente, as pessoas às vezes ficam querendo muito encontrar alguém, entendeu? Esquece isso, que às vezes você fica na loucura pra encontrar alguém, na fissura, aí encontra a pessoa que é a pessoa merda que você encontra. Às vezes você acha que você encontrou uma pessoa maravilhosa, mas às vezes a pessoa que você encontrou é maravilhosa psicopata, entendeu? Sabe o que eu tava pensando, Lucas? Que eu tô achando muito linda essa coisa do nosso namoro tá indo muito rápido. Tô achando lindo isso, não acha, não? É, na verdade, também tô achando isso muito rápido. Inclusive, eu tô achando um pouco precipitado a gente dar o nome de namoro, sabe? Pois é, a gente mal se conhece e já tá muito apaixonado um pelo outro. Eu acho até que eu tava pensando que esse é a gente não é louco, né? Então assim, ou a gente tá muito apaixonado mesmo, ou a gente tá vivendo uma coisa de reencontro de vidas passadas, que a gente conheceu outras vidas. Não é legal isso? É, ou então somos dois loucos, carentes, sei lá, com medo da solidão, né? Ai, muito fofo você falar isso. Muito fofo. Eu acho que eu também sou apaixonada por você, com certeza. Eu tô achando melhor a gente dar um tempo. Lucas, você é muito precipitado, não deu nem tempo de ter que dar tempo ainda. Ah, não sei, eu tô achando isso tudo muito estranho. Não tem nada de estranho, Lucas, para. E não faz essa cara de saco cheio não, que eu fico louca. Eu adoro menininho assim que faz carinha de saco cheio. Acho dengoso, acho bonitinho. Tava tentando aquela música que eu tava lembrando da Alcione. Não sei se você conhece aquela música que é assim, Lucas. Garoto, maroto, travesso no jeito de amar. Lembra essa música? Que significa o quê? Que você, o garoto, querendo brincar com o negócio, que eu não sei se explicar direito. Ai, nossa, esse rizinho que você tá aí, que eu tô vendo. Você quer rir. Ah lá, querendo rir. Não quero rir, para. Bota uma pinça na minha boca, Lucas. Você vai fazer eu fazer isso, né? É, obrigado. Ah lá. Abre a boca. Lindo, ela apaixonada por mim. Tá rindo de quê, Lucas? Porque eu só te dei casca. Eu não acredito, Lucas. Existe uma diferença grande você encontrar a pessoa que tá de bobeira na night e encontrar a pessoa maneira, uma pessoa que preste. Entendeu? Porque às vezes você encontra a pessoa, mas a pessoa não te encontra. Entendeu? Que é a coisa do egoísmo. Eu fui para Paris, passei lá. Eu gosto, assim, mas eu não moraria em Paris. Eu até fui, né? Eu gosto de, é... a Estação da Liberdade, mas eu não moraria lá. Aham, entendi. Estou adorando que a gente está aqui junto de novo. É, né? Estou falando de mim, assim, para você, você falando de você para mim. É, mas você fala muito de você, né? Lógico, né? Com certeza. Eu falar de você, você queria que eu falasse de você? Claro que não. Você queria que eu falasse da globalização, da dívida externa, da reencarnação do Buda. Reencarnação do Buda? É, se você se interessa por esses assuntos, o problema é seu. Eu não me interesso. Inclusive, eu acho que se você se interessa, eu não me interesso por você. Porque eu acho que isso não é assunto de homem, inclusive. É, meu Deus. Tá bom, tá bom. Olha só, mas falar de religião pode ser muito edificante também, né? Ah, então tá. Fala de você, então. Você quer falar de você? Fala de você, vai. Ah, sei lá. Eu sou apaixonado por automóveis. Tá. Então, fala de você. Ah, sei lá. Eu gosto tanto dos modelos mais antigos, os clássicos, né? Quanto dos modelos mais novos, lá fora. Não, eu tô falando da minha paixão por carros clássicos. Não concordo. Você não tem que concordar. Eu tô falando de mim, é sobre mim que eu tô falando. Você não tem que concordar com nada. Achando ser chato. Ih, chato. Como assim chato? Pessoa chata, pegajosa, conversativa, falativa. Eu tava até achando que ia dar certo a gente se encontrar de novo, Cirilo, mas eu tô achando que não é. É melhor a gente ficar solto mesmo. Como é que é? É, ficar solto assim, solto na boate. Até vou dar uma volta. Calma, calma, calma. Onde é que você vai? Não, eu vou pra pista. Todo mundo acha que o que encontro é só amor, namoro, mas não é não, gente. Entendeu? Não é mesmo. Às vezes é difícil você encontrar um dermatologista, um médico, uma empregada, um bom patrão. Tudo é difícil. Agora, o mais difícil mesmo é se encontrar. Se encontrar é o mais difícil. Às vezes até você procura ajuda e tal, mas às vezes não tem jeito. Então, me diz, por que você veio aqui? Então, eu vim aqui por vários motivos, né? Mas se eu for enxafurdar mesmo, se eu for ir na raiz da coisa, eu vim aqui porque eu tô solteiro, né? O maior, assim, é o grotesco mesmo do pedregulho, o mesmo do emaranhado, do novelo, da podreira mesmo, eu diria que seria isso, né? E estar solteiro incomoda você? É um problema? Estar solteiro não é um problema. O problema é estar sem pegar ninguém, né? Então, você tem que ver que as respostas têm que sair de dentro de você. Pô, mas aí também, né? A gente for pensar isso, a resposta aqui, no caso, tá bem escondida, né? Tem que pegar o mapa, né? Pra achar essa resposta dentro de mim, né? E é... Mas eu fico até pensando que às vezes esse negócio de a resposta não vir, acha que isso tem um significado, entendeu? Ah, é? Então, qual é o significado? O significado aí, no caso, quem resolve é você também, quem diz é você, né? Que aí compete é você, já que você é o psicanalista, né? A coisa do descascar a cebola aqui, quem descasca é você, no caso, é que eu sou a cebola, você seria o quê? Você seria o cara que descasca, você é responsável pelo descasco. Entendi. Então, eu acho que nós deveríamos nos encontrar três vezes por semana. Tudo bem, mas aí eu resolvo a parte do amor, mas eu fico encalacado na cor do dinheiro, né? Não dá, comigo. Então, é verdade que você evita se apegar às pessoas? Mas isso aí pode ser um sinal aí, de repente isso aí pode ser uma ponta do novelo aí, que ele tá achando uma parada aí. Então, então vamos puxar esse novelo? E aí o que que tem aí atrás desse novelo, entendeu? Esse que é o problema, de repente tem uma parada aí que como é que é? Como é que descobre isso? Entendeu? Depende, atrás desse novelo tem uma parada sinistra aí. Será que tem coisa boa aí? Será? Ah, entendeu? Entendeu? Será que vai ter coisa boa? Se não tiver, o que que é que tem aí atrás disso, entendeu? Vamos puxar, vamos puxar e puxa, depois puxa, depois o que tem atrás é uma merda, entendeu? Prefiro, entendeu? Sei lá, prefiro pensar, entendeu? Sei lá. Prefiro deixar rolar, entendeu? Tô pensando até agora naquele assunto que eu falei lá atrás, que se minha mãe tivesse encontrado um cara maneiro, um cara gatão, né, milionário, de repente não teria nascido eu, né? Ou então de repente eu teria sido outra pessoa que talvez teria sido uma pessoa bem melhor, né? Não fui, entendeu? Nasceu desse jeito aqui. Mas eu gosto, tô brincando, eu gosto, eu amo meu pai, eu amo minha mãe, tô super satisfeito com o que eu sou, amo ser eu, não tenho menor, não sei também. Às vezes eu fico, não sei, vou pensar. Vou pro break, que aí eu penso, tô meio confuso, mas eu acho que eu, eu gosto de mim, do que eu sou, eu gosto.